Escuta esse nome, escuta esse nome E esse é o DJ Mavadão original Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix Ela nunca sabe de nada, só quem curte a vida Tá junto com a zambiga no clube do princesinha Ela não quer saber de nada, tá junto com a zambiga Só quem curte a vida no clube do princesinha Porra paralisa, que eu quero ver o seu corpo descer Porra paralisa, que eu quero ver o seu corpo descer Descer, descer, que eu quero ver o seu corpo descer Ela tá louca, mas ela não esconde Não quer ir embora pq aí com golfe 011 Não quer ir embora pq aí com golfe 011 Calma, 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 dá buceta pro bonde Não quer ir embora pq aí com golfe 011 Calma, 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 dá buceta pro bonde Escuta esse nome, escuta esse nome E esse é o DJ Mavadão original Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix Ela não quer saber de nada, só quem curte a vida Tá junto com as amigas no clube do princesinha Ela não quer saber de nada, tá junto com as amigas Só quem curte a vida no clube do princesinha Porra, paralisa que eu quero ver o seu corpo descer Ela tá louca, mas ela não esconde Ela tá louca, mas ela não esconde Não quer ir embora a PQ e com o golfe 0-11 Calma, 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 dá buceta pro ponte Calma, 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 dá buceta pro ponte Não quer ir embora a PQ e com o golfe 0-11 Calma, 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 dá buceta pro ponte